Música Esse grupo é um grupo centenário aqui do nosso estado, Rio Grande do Norte, um dos grupos mais antigos aqui do nosso estado Tem 114 anos de existência, é um grupo que foi pesquisado por Câmara Cascudo, Mário de Andrade e por último o Deiflugugel Muita história para contar aí no nosso grupo Música São Gonçalo ele é conhecido como berço da cultura popular, né? Assim, aqui em São Gonçalo do Amarante, quem não brincou boi de reis já brincou pastorio, já brincou fandango, os congos também, né? Então assim, os meus antepassados eles participaram desse grupo aqui, como seu Cervo, seu Luca Teixeira, né? O meu avô, que é Antônio Teixeira, ele brincou do fandango, né? E eu recebi o convite do mestre Dedé para participar com a morte de Maninho, né? Que era o Matheus anterior a mim E eu estou com ele nessa batuta até hoje aí, levando o que Deus quiser Mais um tempo aí de folclore e de nossa história para todo o Brasil e nosso estado Música Estou com 35 anos de mestre, fora o tempo que eu brinquei em Supremo É uma grande honra que eu tenho brincar nos distritos, nas cidades, nas capitais A mostrar minha cultura, a mostrar meus trabalhos de honra Que isso é muito importante o mestre mostrar, o que sabe sair da sua cidade, do Rio Grande do Norte A mostrar nas suas capitais, as danças, as figuras, a aula com o meu povo Com o Matheus, com o Biri, com os tocadores, com a Caterina Com o Dedé, aonde chega, mostra os trabalhos, traz amor para a nossa cidade Traz amor para a cultura, para toda a atualização das crianças, dos jovens, da mãe de família, dos pais de família Música 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 Eu tenho um ciúme desse boi, que eu só dizer a vocês vão achar graça Primeiro Jesus, segundo minha mãe, terceiro esse boi É uma paixão que eu tenho, é uma cultura que eu tenho de amor É um amor que eu tenho, que eu faço com alegria Aqui dali, eu faço, eu posso estar com maior raiva, mas quando eu ver minha figura Como eu passei dois dias, segunda e terça-feira, fazendo espada Essa é uma alegria que eu tenho Música Eu sei que a diversidade cultural é muito grande A cultura baiana invadiu o nosso estado, com a questão da swingueira A televisão também é um componente que também nos deixa sem a possibilidade Assim, a gente acha que ainda conseguimos levar mais uns 20 anos aí O resto, a gente não tem a certeza Depende de cada jovem, de cada pessoa que está nos escutando, nos assistindo aí Que não deixe a brincadeira dos nossos antepassados morrer no esquecimento, né? Venha bem-vindo, parceiro do Boicalembre, que recebe nossos falos Venha bem-vindo com o amor, traga seu povo, traga seus estudantes Traga, vem conhecer a sede, vem conhecer muito importante Vê o Dedé falando, brincando com seu povo E de assistir uma aula um dia e sair Isso é muito para você e muito obrigado Música Eu encontrei uma casinha com 25 janelas Encontrei uma casinha com 25 janelas E vamos, vamos, meus marujos, vamos, vamos para ela Vamos, vamos, meus marujos, vamos, vamos para ela Ai, ai, amor, ai, ai, amor Ela chorava, ela dizia Chame esse povo e vamos festejar, Maria Ela chorava, ela dizia Chame esse povo e vamos festejar, Maria Música Saímo nós desse jardim de flor Saímo nós desse jardim de flor E vamos ver, Jesus, que ele é nosso salvador Vamos ver, Jesus, ele é nosso salvador Saímo nós desse jardim dourado Saímo nós desse jardim dourado E vamos ver, Jesus, que ele é nosso pai amado Ai, vamos ver, Jesus, ele é nosso pai amado E vamos ver, Jesus, que ele é nosso pai amado E vamos ver, Jesus, que ele é nosso pai amado